Hoje, boa tarde. Muito boa tarde, meu querido Douglas Santucci, todos que estavam acompanhando as notícias, notícias importantes, inclusive, né, esse caso da Baleia Azul realmente está parando o nosso estado. Mas vamos debater também outros assuntos nesse programa. A sensitiva Márcia Fernandes está aqui conosco. Ela que é conhecida mundialmente, eu diria, até, está lançando livro, está em Curitiba, inclusive vai conversar sobre alguns vídeos aqui na nossa série Lendas Urbanas. Nós acompanhamos outros detalhes, né, muita gente ficou comentando e a gente vai abordar também aqui esses assuntos junto com a Márcia. O pessoal pode entrar no Facebook, que hoje vai bombar esse assunto aqui no Coisa da Gente, viu, meu querido Douglas? Aí é bonito, tem que acompanhar, já está passando o programa lá no Facebook, só acessar a página da Bande Curitiba ou do Coisas da Gente. Muito bem, obrigado, Douglas Santucci. Um abraço. Já estamos na hora aí, você ficou bem informado com o Bande Cidade 1ª edição, agora tem o Macedão, depois tem o Brasil Urgente, tem o Bande Cidade 2ª edição e não para o Programação Local aqui na sua Bande Curitiba. Já acessou nossas redes sociais? Começa com o Instagram do Macedão, está fácil aqui, ó. É Macedão, ele fica na sua tela, você pode acessar, compartilhar, curtir nossas fotos e é o nosso meio também de conversar, não é mesmo? Além disso, preste atenção no número do WhatsApp hoje, 992529989. 992529989. Esse é o WhatsApp do Macedão. Você pode mandar pergunta para a Márcia Fernandes, que hoje a gente vai conversar aqui, vai debater, falar sobre sensitivo, falar sobre espiritismo, falar sobre o livro que ela está lançando, Magias para o Seu Bem-Estar. Então é hoje, viu? E além de tudo isso, o Instagram do Macedão, que é o Coisas da Gente, que já está lá, está aqui, ó, a página da Bande Curitiba, compartilhado, está ao vivo. E olha, o pessoal que está acompanhando no nosso Facebook, vai acompanhar também nacionalmente, que a Márcia está compartilhando no dela. Então, você de todo o estado pode mandar sua pergunta também através do nosso Facebook, participar com a gente, porque a gente vai bombar hoje, tá certo? E claro, falamos tanto de Márcia Fernandes. Eu tenho que conversar com ela. Oi, querido. Um prazer inenarrável receber aqui em nossos estúdios aqui em Curitiba. Márcia, está aqui em Curitiba para falar da magia nossa de cada dia. O livro que você está lançando hoje, às sete e meia da noite, na Livreiras Curitiba, é isso? Isso, isso, às sete e meia da noite. É um livro manual faça você mesmo. E é xamânico, quer dizer, canalizado, vem do alto. Significa que as pessoas vão tomar banho para ter emprego, vão tomar banho para casar. Rituais, você tem que acreditar, né? Para fazer um ritual. Então, são rituais seríssimos que vêm de anos e anos da minha família e eu estou trazendo para todo mundo. Rituais bacanas para a criança dormir, coisa do dia a dia. Coisa para te ajudar, coisa para te ajudar no dia a dia. Essa história de escrever magia nossa de cada dia, parece que é magia. Não, não é aquela magia, sabe? A famosa macumba. Quando falam em magia, o pessoal se assusta, né, Marta? Está aí o livro na tela. Pelo amor de Deus, né? O pessoal se assusta. Não, é encantamento nosso de cada dia. É uma magia do bem, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. É coisa com anjo, com ervas, para você fortalecer a sua aura. Que eu acho que é assim, para tirar inveja, que a pior coisa que pode existir na vida de alguém é inveja. Para tirar problemas, sabe? Perturbação espiritual, para você conseguir um emprego que é o que mais precisam. Ninguém consegue emprego. Então, assim, existe sim uma finalidade. Quer dizer, tem fundamento. Então, uma erva, se você pega, por exemplo, uma erva solar. A erva solar, ela tem cheiro. O manjericão tem cheiro. E você pega uma erva lunar, sem cheiro. Vamos lá, vai. Pega qualquer erva que não cheire. Você mistura as duas e acaba com a tua vida. E as pessoas não sabem. Então, nesse livro, tem a erva certa, no lugar certo, no momento certo, para você trazer... E para a coisa certa, porque o que eu vejo, às vezes, também, mas... Pelo amor de Deus. Eu vou tomar banho aqui, misturo um monte de coisa e não sabe direito o que ele está fazendo. Pelo amor de Deus. Nesse livro, se a pessoa ler... É a coisa certa, na hora certa, no dia certo. Isso é importante. Por exemplo, qual que é o seu signo? Sagittário. Ah, o melhor amigo que existe. É mesmo? É. Viu só, meus amigos? É, por exemplo, você tem que tomar banho de coisa... Rosa vermelha. É o seu negócio. O que adianta eu te dar um banho de rosa branca? Não vai acontecer nada. Então, depende muito. Os banhos são universais, mas tem coisa que não serve para todo mundo. Então, aí está certo para a hora certa, para o lugar certo, para a pessoa certa. É legal mesmo. Não é que eu queira, sabe, dizer. Mas é legal. E se me permite aqui, eu estou aqui no teu programa, que eu sei que é de grande audiência. Eu já agradeço. Cada pessoa que adquirir esse livro hoje na livraria vai ter direito a fazer uma pergunta para mim. Então, eu sou a rainha das respostas mesmo. Todo mundo pergunta para saber da vida. Então, comprou o livro. Por favor, leve uma pergunta com a data de nascimento, uma pergunta objetiva. Vou casar? A gente é assim ou não? Sim, claro. Posso comprar essa casa tal? Por que a casa tal não vende? Tem casa que não vende. Dependendo do número dela, não vai vender mesmo. Então, a gente explica o que fazer. Todo mundo que estiver nessa livraria, que eu esqueci até o nome. Livraria Curitiba, hoje às sete e meia. Vai ter direito a fazer uma pergunta. E, ó, é muito importante isso, pessoal. Porque, vocês sabem, a Márcia, ela é solicitada nacionalmente, internacionalmente. Verdade. Então, o que acontece? Comprou o livro hoje, vai ter uma... E é respondida por você mesmo. Pelo amor de Deus. Se não der tempo, lá em São Paulo eu respondi 700. Meu Deus do céu. Eu vi e-mail gravado por mim. Você tem ideia do que é 700? Como é que eu ia atender 700 pessoas na fila? Aliás, já quero agradecer a presença no Facebook. Vamos abrir aqui. Já tem gente... A gente está aqui, ó, compartilhado pela sua página. Mais de 500 pessoas. Vai sumindo. Não, não, isso aí vai... Isso aí é rápido. Então, hoje, quem está na Livraria Curitiba, podem mandar pelo Face as perguntas. Está aberto para todo mundo. Quem fizer, quem for comprar o livro, tem direito a uma pergunta. Tem. Com todo amor e carinho, será respondido. Se não na hora, presta atenção, eu levo para a minha casa e fiquei, como fiquei em São Paulo, até às três da manhã, gravando e eu mando para vocês a resposta com a minha voz. Importante isso, né? Importante, é a preocupação que ela tem justamente com quem mais gosta dela, que está acompanhando. Lógico, lógico. Então, muito bacana mesmo. Márcia, eu vou dar uma pausa agora na nossa conversa, mas daqui a pouco... Eu vou ver um monte de coisa. Lendas Urbanas Curitibã. Já ouviu algumas lendas de Curitiba? Não, de Curitiba eu confesso que não. Então, nós vamos atrás. Estou doida para ver. E eu quero que você comente algumas coisas. Tem muita gente que acredita, muita gente que não, falar o que é possível ou não. Está certo? Está certo. Já, já a gente continua o nosso bate-papo com a Márcia aqui. O livro dela, Magia Nossa de Cada Dia. A gente vai falar mais de magia também nesse programa, porque vocês já sabem, não é mesmo? Aqui você sabe de verdade tudo o que acontece. Antes disso, quero dar uma pausinha para a gente falar da sua saúde bucal. Sorrir é muito bom. E o sorriso representa a felicidade. Para isso, é bom você estar em dia com o seu sorriso. Né, doutora Fernanda, que já está aqui? Oralcim sempre com profissionais preocupados com a sua saúde. E é isso, Fernanda. Às vezes o pessoal está em casa, quer dar um sorriso ou vai tirar aquela foto e faz assim. Né? Ou põe a mão na boca. E nada melhor que a gente estar aqui sorrindo, feliz, sem preocupação. E Oralcim corrige esse tipo de problema da melhor forma. Melhor forma que eu digo. Preste atenção. Você, eles não falam muito nisso, mas eu já usei Oralcim. Então, eu sei do que eu estou falando, não é mesmo? Isso, a gente tem uma equipe pronta para te atender, profissionais qualificados. É só você ligar, agendar sua avaliação no 0800-220-1202. Muito bem, ligue agora no 0800-220-1202. Profissionais altamente capacitados, um trabalho diferenciado. Porque lá vocês explicam, quem tem medo de dentista, lá não é, vocês não chegam com a máscara. Não, não. A doutora Fernanda, as outras doutoras, quem trabalha no Oralcim, é especificamente um trabalho humanizado. Vai sentar na cadeira, vai explicar de fato o que está acontecendo, para deixar a pessoa sem medo. Para ter tratado com carinho, com respeito e como você merece. Implantes e todos os outros tratamentos a pessoa pode encontrar lá, não é mesmo? Exatamente. 0800-220-1202. Agenda sua avaliação. Oralcim, número 1, implantes em todo o país. Não perca mais tempo e liga agora. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, estamos recebendo hoje nossa querida Márcia Fernandes, sensitiva. Está com esse livro bonito. Fecha aqui, vamos fechar no livro, que hoje vai acabar esse, veio com esse toque grande para o Curitiba, porque o Curitibano gosta muito de você e você, pessoalmente, aqui. Eu vou circular o Brasil inteiro, mas eu quis começar por aqui, porque eu adoro Curitiba. Eu moraria em Curitiba. Cidade bacana, né? Bacana. O astral de Curitiba é bom, já deixa eu aproveitar. Eu vou dizer para você, eu circulo o mundo, é o mundo. Programa em Portugal, eu faço. Eu escolheria, saindo da minha terra, que é São Paulo, Curitiba. O astral é bom. As pessoas são boas. É mesmo? De verdade, de verdade. De verdade, verdadeiro. É uma turma do bem. Que legal. Lógico que tem suas exceções, mas assim, eu moraria em Curitiba porque a energia daqui é maravilhosa. Muito bem, mas Curitiba tem lendas urbanas também. E agora, Marta, eu vou te convidar para conferir uma lenda, A Noiva de Vermelho, um edifício um dos mais antigos aqui da capital. A gente deu uma resumida para você assistir e explicar. Pode ser? Pode rodar. Com a ajuda do parapsicólogo André, no ano passado, Macedão desvendou várias lendas de Curitiba. A primeira reportagem da série foi gravada em um dos edifícios mais antigos e tradicionais da nossa cidade, que, consequentemente, abriga uma das lendas mais conhecidas por aqui. Segundo relatos dos próprios funcionários da época, há 30 anos, uma noiva foi deixada no altar e veio até o topo do edifício Asa e se jogou. Depois da queda, algo muito estranho teria acontecido. O vestido dela ficou inteiro vermelho e, até hoje, várias pessoas relatam verem essa moça pelos corredores do edifício. Com o aparelho conhecido como K2 para medir o campo eletromagnético e confirmar ou não a presença dos espíritos no local, o Macedão e André entraram em uma área restrita do Asa e chegaram no local onde, supostamente, a noiva teria se jogado. Bom, pessoal, chegamos no topo do edifício Asa. Realmente, a parte mais alta e, segundo informações, foi ali, naquele vão que a noiva teria caído. Mas foi mesmo no local onde ela teria caído que o aparelho apresentou a maior alteração. Ele está registrando uma oscilação no campo. Vou só dar uma pausinha aí. Não estou bem. A partir daqui, ele só aumenta. Vamos andando? Porque, segundo informações que a gente recebeu, que escutou, que estudou até para isso, seria aqui que teria caído. Então, tem bastante frequência. Isso. Aqui, o campo eletromagnético está bastante forte. Se os espíritos delas continuarem aqui, é possível que essa energia acabe interferindo. Meu Deus do céu. Isso fica registrado daí. Isso. Isso o aparelho registra. Meu Deus. Realmente está forte. Eu vou até pedir para a gente encerrar a matéria. Eu realmente não estou bem, André. Pois bem. Esse é o Edifício Asa. Um edifício muito antigo. Vários moradores, várias unidades lá dentro. E aconteceu essa lenda. Não se sabe se de fato aconteceu. Que ano foi que ela morreu? Tu sabe. Tu lembra? Muito antigo. A produção vai levantar isso. Que seja, 100 anos, 50 anos. É, mais que isso. Tá. Sim. 50, mais ou menos. Lógico que você passou mal. A loiva estava lá. A única coisa que nós não podemos fazer, que é contra qualquer lei, é o suicídio. Eu já sei que você passa dos 84 anos e estou te explicando isso, tá? E cuide do problema de coração. O teu. Já estou logo sendo evidente. Isso é bom, obrigado. Mas, vamos que você tem o quê? Quantos anos você tem? 27. Que você se mate com 30. Se você ir para 84, você vai ficar... 30 mesmo. Dá 54. Você vai ficar 54 anos no local que você se suicidou. No caso, a noiva... Ela fica ali. Ela vai e volta, ela vai e volta. É um tormentor. Ela fica vendo o momento do suicídio. É terrível. Ela vai para as trevas. Obviamente que hoje, com orações, a gente consegue o suicídio levar embora. Mas é muito difícil. Para um lugar melhor. O cara não podia ter feito isso. Então, lugar onde a pessoa se matou, ou você chama uma pessoa que limpe o lugar. Que forma é feita a limpeza? É, isso aí são... Existem os monstros. Eu sou exorcista. Eu faço esse trabalho. Mas existem padres. Existem vários... O rabino sabe fazer um negócio desse. Então, qualquer religião. Eu faço do meu jeito. Espiritual. Então, assim, eu sou exorcista, eu limpo o exorcista. O padre vai lá. O evangélico tem o pastor. Cada um tem suas orações. Tem que ser firme. Para poder levar aquela alma para a luz. Porque há várias moradas na casa do meu pai. Você acha que só isso aqui? Não é possível. Uma imensidão da galáxia, das galáxias. Ter só nós dois aqui. Tem gente aqui do nosso lado. O famoso ET. ET é extraterrestre. Não mora aqui. Está aqui. Vários campos vibratórios. Não tem hora que... Você não passou mal ali? Você entrou no campo vibratório dela. Aí ela poderia muito bem ir atrás de você para roubar o teu ectoplasma, que ela precisa comer. Mas a função dela é atormentar os outros? Não. Não. Ela está atormentada. A função dela é roubar do umbigo das pessoas, que a gente chama de plexo solar, o ectoplasma para ela se sentir viva. Por isso que as pessoas ficam enjoadas, passam por conta. Enjoada? Vamos lá. Acorda cansado. Pergunta aí. Alguém acorda? Eu já nunca vi isso. Acordar cansado. Insônia, queda de cabelo, tontura, pé gelado, bumbum gelado, dores nas costas, mas dor, hein? Isso aí é porque você está com encosto. E encosto é bom e é ótimo encosto. Cada dez pessoas que morrem hoje, oito não vão embora. Por exemplo, se você perguntar aqui para um pai de família e uma mãe, eles não querem ir embora. Como é que meu filho fica, quem vai pagar o colégio? E os coitados ficam aqui. Eles não querem o nosso mal, mas eles precisam do meu ectoplasma. É o famoso encosto. E o coitado vai te roubando e você vai ficando assim, ó. Tem gente que acorda assim. Lógico, está sendo roubado no ectoplasma. Então, isso precisa do quê? Elevar teu padrão vigratório. Eu não tenho nada a ver com anil. Eu nem conheço a fábrica de anil, mas eu já mando tomar banho de anil há muito tempo. Toma aí dez banhos de anil do pescoço para baixo. Libera o Salmo 66, que é o Salmo que limpa. Abre a Bíblia, meu filho, na tua casa. Leia o Salmo 66. É super importante isso para mandar esses caras embora. Então, eu repito. Eu nunca vi tanto morto na minha vida como agora, na última década. Eu trabalho com isso desde os meus cinco anos. Então, desde eu tenho 64, você faz ideia do que eu já trabalhei. Mas agora, é muito defunto em tudo quanto é lugar. Tem um lugar que eu estou que eu não vou... Bom, tem um lugar que eu estou hospedado que, pelo amor de Deus, quando eu cheguei lá... Você sentiu mal? Senti mal, não. Eu vi mais de uma dúzia. Então, a gente precisa trabalhar e orar. Orar. Orar muito. Seja qualquer forma de oração. Vamos lá. Vamos para mais uma lenda. Mas antes disso, quero agradecer a sua audiência de forma nacional, todo mundo acompanhando. E muita gente mandando mensagem. Então, eu vou alternando para você dar uma... Eu vou perguntar. Você pode perguntar o que você quiser. Pode perguntar aí no nosso Facebook. Vanessa Freitas. Márcia. Data de nascimento. 6 do 11 de 1965. Ela quer engravidar esse ano. O esposo se chama Milton Samuel Freitas dos Santos. Ele é de 65, ela é de 79. 30 do 10, 79. Normal, gravidez pura a partir de setembro. Para você que quer engravidar, pode dar uma dica? Claro. Você quer engravidar. Um dia você come mamão papai, outro dia você come abacate. Os dois têm forma de útero, o teu útero vai ficar forte. E teu marido, você vai dar duas nozes por dia para ele, que ele fica com esperma forte. Com muito esperma. Então, é mais fácil de fecundar. Essa daí é sendo tranquila. Muito bem. Vocês podem continuar mandando pelo Facebook, onde quer que você esteja, de forma aí no Brasilzão de meu Deus. Mas agora a gente vai acompanhar mais uma lenda. Os locais que apresentaram maior alteração aqui do estado do Paraná. Pode rodar. A visita do Macedão no Museu Paranaense foi motivada por um vídeo que bombou nas redes sociais. Em um registro das câmeras de segurança, as portas principais do museu abrem e fecham sem ninguém estar por perto. No áudio, dá para ouvir a surpresa dos seguranças do local ao presenciarem as imagens. Você viu que não tinha como dar um vento daquele? Não, ele fechou certo o bagulho. Encaixou a porta, cara. E a porta é pesada, cara. Não é qualquer vento que vai fechar. Esse foi mais um trabalho da nossa equipe. Bom, enquanto nossa equipe gravava, nós fomos até buscar nos registros da câmera, essa luz estava acesa. E de repente, quando a gente olhou, ela já estava apagada. A gente pediu para que acionassem o interruptor, caso ela teria desligado. Mas não, a luz não acende mais. André, isso pode ser um sinal ou apenas uma coincidência? Olha, pode ser uma coincidência, claro, né? Ou pode ser um indicativo também. E realmente, a alteração do aparelho dentro do museu foi uma das mais significativas de todos os locais que visitamos para a produção dessa série de reportagens. Aquela hora chegou em 600. Do Paulo Vanerbeck. Um cônsul belga. Outro destino da nossa equipe que mostrou alterações no aparelho foi a Biblioteca Pública do Paraná. Hoje, o local só é utilizado para leitura. Mas no passado, já foi cenário de muitas histórias. Foi um dos teatros mais antigos de Curitiba. E durante a Revolução Federalista, foi inclusive usado como presídio. Por aqui, também há muitos relatos de funcionários e pessoas que costumam ver e ouvir espíritos. Direto ao subsolo do prédio, o aparelho já apresentou algumas alterações. Bom, pessoal, nesse ponto que nós chegamos aqui, há uma certa alteração no aparelho. Não sei se... Apagou. Apagou na minha mão o aparelho. O aparelho estava alterando. A gente está com a imagem. Do nada, ele apagou na minha mão. E agora ele travou. André, que estranho isso aqui. É, isso na verdade, para nós, da área da parapsicologia, é até bastante comum, muitas vezes, os equipamentos, eles serem afetados, inclusive chegando a desligar, apagar, descarregar baterias, até esperado. Se vocês estão acostumados, eu não estou, não. No andar de cima, onde hoje ficam os livros da literatura estrangeira, mais surpresas para o nosso apresentador. Parece que alterou lá. Parece que alterou. Vem, Bruno. O André chamou a gente com urgência aqui. Aqui tem uma alteração. Vou virar um corredor bem estreito. Aqui está com aquela alteração. Deixa eu mostrar para o pessoal que está em casa. Olha aqui. O pessoal está vendo. E o número fica completamente maluco ali. Ele vai para cima, para baixo. A alteração começou justamente quando eu mexi em um dos livros aqui. Não sei se você ler o título. Meu Deus do céu. Olha o título do livro. Almas de escola. Continuamos aqui com Márcia Fernandes. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Márcia, locais, museus. Ali, nesse caso, o Museu Paranaense, onde se guarda armas que já mataram pessoas, capes, chapéus, enfim. Isso guarda muita energia? Tudo. Tudo tem energia eletromagnética. O pior não é isso. As armas que mataram, tem os donos das armas que podem estar dando umas voltas. Mortos que podem estar cuidando disso. Lógico que é uma tragédia. Lógico que é um lugar pesadíssimo. E lâmpada queima mesmo. Eu já queimei umas quatro ou cinco. Eu não. Eu, os espíritos que me acompanham nesse mundo lá fora, fazendo, coitados, os meninos passam mal, as câmeras, fazendo reportagens em casas. Eu queimei, mas queimou muita câmera. Então, assim, queima a câmera. Ligo. Quer ver uma casa que tem defunto mesmo? Arrebenta a lâmpada. Não é normal uma lâmpada queimar três vezes por mês. Não. Não é normal uma porta bater toda hora sem vento. Não é normal uma televisão queimar. Não é normal um celular dar tilt. Não é normal um computador apagar, para, você perde tudo. Então, assim, isso é sinal de energia eletromagnética negativa. E isso é terrível. Isso faz mal para toda a família. E eu vou dizer para você. Eu vi lá. Quando você fechou aquela porta, tinha dois nas tuas costas. Quando você saiu agora. Meu Deus do céu. Mas eles ficam lá? Não, já foram. Mas, assim, eles ficam lá. Eles moram lá. Você que entrou. Você entra na casa do espírito. O morto te vê em duas situações. O defunto não tem que me ver, caramba. Ele vai para o lugar dele. Mas ele me vê quando eu estou triste. Por quê? Se você está aqui, feliz da vida, ele não te vê. Agora, você está em depressão. Você está aqui. Você está no mundo deles. E quem não tem depressão toda hora? Tem gente que tem todo dia. Mas tem gente que briga. Então, o defunto te vê. Quando você é de virgem e capricórnio, tem alguém aí? Pois é. O defunto adora você. Porque você é médium. Depois eu te explico. Então, assim, virginiano e capricorniano são os que mais sofrem. Então, fica aqui embaixo. Quando você tem depressão, quando você é virgem, você é capricórnio. Lugar que tem mais defunto. O bar. O cara está bebendo sozinho nunca? Bebida atrai. E as almas que bebiam antes? Lotado. Depois, piteira viva. O cara fuma. Você acha que ele fuma sozinho? Ele é uma piteira viva. Os defuntos estão fumando com ele. Bar, balada. Lugar de sexo à vontade. Quase que eu falo o nome. Prostíbulo. Prostíbulo. Eu ia falar outra coisa. Bar, balada, prostíbulo. Porta de igreja. Nossa. Nunca entre numa igreja onde a noiva entra. Por quê? Porque os espíritos das trevas ficam ali brigando com Deus. Tem que entrar pela lateral. Pelo amor de Deus. Bar, balada. Centro espírita, coisa que eu frequento. Você acha mesmo que todos os espíritos são doutrinados? Não, não é. 30% não é. Você vai num centro espírita com o teu plexo solar aberto, você põe os paradrapos, filho. Porque é capaz de você levar mais dois para casa. Quem está me ouvindo que vai em centro sabe que às vezes volta pior. Então, bar, balada, cemitério, prostíbulo, porta de igreja, centro espírita. Esses lugares mais pesados. Lotados, a gente tem que se proteger. Pelo menos fecha teu plexo solar. Existe uma pomada já. Os médicos fazem. No meu site tem. Mas vamos deixar de vender aqui. Bota o esparadrapo, filho. Um bandeiro, o que for. Hospital. Você tem ideia do que tem? E cemitério. Quando eu vou em cemitério. Pelo amor de Deus. Os caras nas tumbas. Oi, Márcia. Eu falo, o que é isso? Até defunto já me conhece no cemitério. Então, é uma coisa meio séria. Porque tem muita gente que está viva agora, já me conhece, mora e fica me chamando. Então, sabe? Você está pensando você. Você é público. O mortinho quer vir para o teu programa. Melhor deixar para fora. Melhor ficar quieto. Então, usar cor marrom, cor vermelha. Estou de marrom, mas estou de umbigo fechado. Cor marrom e vermelha eles adoram. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado. Tem que tomar um certo cuidado. Vamos lá, Márcia. Muitas, mas muitas perguntas. O pessoal está louco aqui. Vai. Mais de mil e poucas visualizações no nosso ao vivo, no nosso Facebook. Pessoal de Rede Nacional, muito obrigado mesmo pela audiência. Pela audiência, né? Pela audiência da Márcia. Nossa, que eu estou aqui. Imagina, sua também, Márcia. Vamos lá. Muita gente querendo saber da vida aqui. Sobre minha família e finanças. Meu esposo, Marcelo da Silva Gonçalves, data 21 de nove de 1990. Ela é a Janaína Moraes da Silva, 18 de sete de 1986. Ele é um frente frio, ele é cheio de encosto. E ela veio para ter muito dinheiro, tá? Ela é filha de Nossa Senhora Aparecida, oito vezes por de Ave Maria. O problema é ele. 16 banho de anil. Então, a vida dele é um passo para frente e dois para trás. Rapaz, toma banho de anil. Próximo. Vamos lá. Facebook. Podem mandar mais Facebook, estamos ao vivo aí. Você que está no país todo nos assistindo, compartilhe, ajude a chegar mais longe. Vamos lá. Aline Milena Gomes Pereira, 28 de 5 de 86. Financeiro, quando melhor? Março do ano que vem só, reza, por favor, moça, reza o Salmo 40, porque você tem praga. Você sabe que uma pessoa fala assim, olha aquela mulher é uma desgraçada, ela está jogando praga para a pessoa. A pessoa fica sem dinheiro, tá? Entra no meu site e faz o ritual da praga. Tem ritual, tem tudo. Última pergunta, depois eu vou dar um recadinho, mas continue mandando, porque a gente está aqui junto com a sua audiência. Vamos lá. Oi, Marcia. Meu nome é Angelita dos Santos Bittencourt. Nasceu em 10 do 3 de 81. Está solteira e sujaram o nome dela. Colocaram na justiça e ela precisa limpar o nome. Gostaria de saber se vai conseguir. Todo pessoal de peixe é difícil de casar, né? Última vida na terra, ela vai conseguir limpar só daqui a um ano e meio, não é agora. Você está com um caso na justiça? Salmo 5, 6 vezes por dia. Ponto. Pra resolver. Todos nós. Essa menina, se ela não tratar de Nossa Senhora da Conceição, que é Iemanjá, ela vai ficar solterona. E é tão simples assim, entra lá no meu site e vê como é que trata da Nossa Senhora. Eu não vejo casamento pra ela nos próximos dois anos. Fazer o quê, né? Mas, Parque, quando não é bom, tem que falar também, né? E dá um jeito da pessoa se mexer pra conseguir, né? Então, ela rezando ajuda. Sim, ajuda. Muito bem, eu vou dar uma pausa na nossa conversa, mas já, já, Marcia, a gente volta conversando, porque hoje, inclusive, tem a história do jogo do copo. Isso, quando a gente colocou no ar, tem uma polêmica da nada. Eu quero conversar com você sobre isso também. Mas, antes disso, eu tenho um recadinho pra você que está me assistindo. Você não tem mais desculpas pra não cuidar da sua saúde e do seu corpo. É isso mesmo. A maior rede de academias da América Latina chegou em Curitiba, com equipamentos de ponta, certificados, aula de nártica e até uma área funcional, a chamada Smart Box. Mas aí você deve estar achando, vai pagar uma mensalidade altíssima por tudo isso, não é mesmo? Você está enganado. Na Smart Fit tem mensalidades a partir de R$ 69,90 mensais. É isso mesmo, apenas R$ 69,90 mensais. E ainda você tem direito a estacionamento gratuito por duas horas. A Smart Fit fica na rua Eduardo Carlos Pereira, número 3605, dentro do supermufado portão. Não consegue passar lá? É muito simples. Acesse agora o site smartfit.com.br, faça já a sua matrícula, faça a sua adesão e comece já. Até porque você já sabe, a Smart Fit é a academia da geração smart aqui no Paraná. Vá malhar, pessoal. Vamos agitar. Vamos agitar essa vida. Fechou? Olha só. Márcia Fernandes está aqui com a gente. Estamos conversando. Estamos no nosso Facebook também, ao vivo, para todo o Brasil. Márcia, muita gente participando, mas agora eu quero que você assista com a gente o Jogo do Copo. Quero ver. Assista o Jogo do Copo. Terrível. E me diga se isso pode brincar, se é verdade. Vamos ver. Pode rodar. No final da nossa série de reportagens, enviamos a equipe para a área rural do município de Piracuara. Em uma casa antiga, abandonada e com uma arquitetura peculiar, buscávamos respostas. Alguns afirmaram que há muito tempo essa casa pertenceu a um político e outros que no local aconteciam rituais de magia. Mas antes da gente entrar, alguns fatos já nos impressionam. O tamanho dessa parede. Olha a grossura dessa parede de pedra. Seria por algum motivo de isolamento acústico? O que acontecia dentro dessa casa? Logo à direita da porta, quando entramos, há uma espécie de calabouço, um lugar que não dá para imaginar para o que servir. Atualmente abandonado, lógico, mas que pensando em uma lógica, não teria utilização nenhuma. Subindo para o segundo andar, chegou a hora de tentar um contato real com os espíritos através do popularmente conhecido jogo do copo. Isso aqui é o que antigamente se chamava de tábua ou ija, ou que o pessoal popularmente conhece como jogo do copo. Na verdade, a ideia é que a gente coloca as letras e utiliza então um ponteiro. E se houver algum espírito presente, alguma energia, alguma coisa, ela vai utilizar a própria energia aqui do ambiente para se comunicar com a gente através dessa ponteira aqui, utilizando as letras. Está movimentando, pessoal. Está movimentando. Meu Deus do céu. Essa imagem, Márcia, gerou uma polêmica danada aqui. Muitas pessoas falaram que o parapsicólogo tinha alterado. Muitas pessoas acreditaram. E aí? Isso pode acontecer? Esse jogo do copo, as pessoas muitas fazem em casa, tomam umas, querem brincar. Tomam umas, não. Tem risco esse jogo? Você não tem ideia do que é o jogo do copo. Eu tenho algumas gravações de jogo do copo que eu fiz, que é impressionante. Não tem nem mão, não tem nada, ninguém pôs a mão. A criançada vem, senta e quer conversar com o defunto. Ele vem e vai. Você acha mesmo que um morto que esteja melhor do que nós dois, numa quinta esfera, nós dois estamos na terceira. Ele vai perder tempo de mexer copo? Não existe isso. Quem vai perder tempo de mexer copo é quem está nos quintos do umbral. Umbral é o inferno, querido. Então, no caso, o espírito que mexe ali é do mal. Só porcaria. Está no mal. Zombeteiro. Nunca... Espírito zombeteiro. Tirando um sarrinho bem grande. Então, você vê. Isso aí. É terrível. Eu sei lá se esse homem está... Não me parece que está sendo forçado. Mas ele está sendo guiado. A turma acha que ele está fazendo... Olha lá, ali ele não está fazendo força, não. Tá? Isso aqui, provavelmente, no começo dá até para pensar. Mas depois, não. Não. Mas gerou um problema danado. Não, pode gerar o que for. Isso existe. Então, existe. Só que não são espíritos. Ô, gente. Como que pode uma turma que está melhor do que eu, vim brincar de copo. Quem vem brincar... Tinha umas crianças que fizeram isso, nunca mais foram para a escola, ficaram desesperados, tiveram diarreia, porque mexe com o espírito ruim. Você vai ter uma diarreia, você vai ter mal-estar, dor no corpo todo. Teve umas crianças aí que nós soubemos, passaram mal, nunca mais quiseram ir para a escola, porque fizeram na escola. Cheio de espírito, ainda fazem no chão. O que tem no chão? Você acha que tem coisa boa no chão? O capeta existe. Ele vem dos ralos. Ele existe. Então, o espírito das trevas sobe. E aquilo, a turma ainda me faz no chão? Pelo amor de Deus. Não façam isso. Para que chamar espírito? Vai conversar com o vivo, rapaz. Procura uma vidente. Não vale a pena, né? Vale a pena. Você está evocando, né? Evocar o espírito. Cara, só vai vir delinquente, tirar, brincar com você, e ainda tira o teu, eu já vou repetir, teu tônus vital, você fica fraco. Nunca façam isso. Isso é terrível. Tem gente que brinca com isso, com o compasso, com um monte de coisa. Para quê? Deixa o defunto em paz, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, mais, nossa, comentário pra caramba, ultrapassamos aqui, nem perdi as contas aqui, de tanta gente, mas vamos tentar responder o pessoal. Vamos lá. Alessandra Mamuno. Oi, Marcia, estou desempregada e vou arrumar um emprego logo. 6 do 1 de 75, o marido é taxista, estão numa fase meia complicada. Tem horas que estão numa fase boa, financeira, e de repente cai de um jeito, tem mais aqui. Cai de um jeito de repente. Eu acho que ela até está perguntando se ela vai arrumar um emprego. A vida dela é assim. Não, ela é 6 do 1. Ela é capricórnio. Tem mais encosto que nós dois juntos. Então, assim. Xiii, Maria, hein, Alessandra? Vai fazer um curso de reiki. Vai sentar numa mesa branca, trabalhar. Vai trabalhar com a tua mão que tem mediunidade. Então, ela perguntou se tem emprego. Este ano, não. E se ela está brigando com o marido, a culpada é ela, porque ela é carregada de espírito. E onde tem morto, tem briga. Você briga do nada. Tem umas brigas na casa da gente, que se tiver faca, você mata. Sabe? Não tem uma coisa que do nada... Ela briga que dá raiva, a pessoa quer sair quebrando tudo. Então, não é... É espírito. É espírito. É espírito. O que faz para limpar? Ritual azul. Entra no meu site. Tudo azul. Compra anil, gente. Olha, se eu fosse dona do anil, hein? Compra anil, limpa tudo. Lava o chão com anil, gente. É barato. Vende no mercado para lavar roupa branca com anil. Aí você passa nas paredes, passa em tudo. Não me deixe casa fechada. Tem sofá marrom? Não vai me jogar fora. Mas não pode, cara. Põe uma... Como chama aqui? Uma manta em cima do sofá. Não usa muita roupa. Não fala... Como que pode uma casa não abrir janela? Tem gente que não abre janela. O defunto fica atrás da maldita da cortina. Então, é assim, vigiai e orai. Salmo 66, Salmo 90. Aí o defunto vai embora, coitado, ele cansa. Vamos lá, então. O Pedro Castro, nascido em 10 do 3,99. É novo, Pedrão? O Pedrão quer saber se vai ter sorte no amor. Deve estar meio preocupado com uma namoradinha aí, o Pedro. Porque o Pedro é filho de Nossa Senhora da Conceição, que é pisciano. Ou seja, uma droga no amor. Vixe, Pedro. Coitado, Pedro. Pelo amor de Deus, Pedro. Desculpa, meu filho. Sorte no amor. Você mesmo, para ter um amor, amor, vai quatro anos. Mas que tal você ir na praia e pedir, né? Para Nossa Senhora da Conceição. Muito bem. Sabe qual é o signo mais macumbável? Qual? Mais vulnerável, que você diz assim? Vulnerável a macumba, é uma desgaste. Não é o meu, né? Peixe. Sabe qual é o signo? Tem alguém de peixe aí, não? Não, né? Amarildo. Ixi, Amarildo. Mais invejável. Já se prepara. É, e é a última vida na Terra, o pisciano. Ele não volta. Então, ele é sábio, né? E o signo que... Menos macumba pega. Vamos ver se você sabe. Menos o meu. Vou falar que é o... Ariano. Ariano. Por São Jorge, querido. São Jorge Guerreiro. Ariano é filho de São Jorge. São Jorge fica na frente do Ariano, mas nem... Pode mandar macumba à vontade que não pega. Vamos lá. O Rafael Campos está falando que te admira muito. Obrigada. Que está escrito no seu canal. Nascido em 2 do 8 de 91. Quer saber se vai conseguir trocar de emprego. Ele falou que trabalha como balconista há 6 anos. imediatamente. Ele é inteligentíssimo, justo, filho de São Pedro. A partir de setembro, troque. Vai ser muito bom. O Elinta Carla. Nascida em 9 do 2. Me ajude. O que faz com a minha vizinha invejosa? Ai, não posso te falar muito assim ao vivo. Mas, não. Você vai rezar o Salmo 119 na parede da tua vizinha. Tá? Assim, não tem divisão lá no quintal? A mulher não tem mais força nem a pau para te mandar inveja. Vamos lá. A Maria Cristina. Meu Deus, calma aí que está chegando o mensagem. Nome completo. Maria Cristina Santos de Magalhães. Meu marido faleceu dia 27 do 9 e nasceu 11 do 1. O nome é Leonel. E que ano? Não, tem que ter o ano. 69. E morreu quando? Morreu em 2016. 27 do 9 de 2016. Nasceu em 11 do 1 de 69. Ela quer saber como ele está. Porque ela está sofrendo muito. O nome dele era Leonel Aníbal Magalhães. Ela está ouvindo a gente aí, né? Está, está pelo Facebook. Você vai fazer 16 missas para ele. Ponto. Ele não está feliz. Ponto. Mandar embora. Não foi embora. Esse daí ficou de encosto. Esse ficou. De ação. É. Muita gente mandando mensagem. Bastante gente falando de emprego de um geral. Que eu estou acompanhando aqui. Ai, vamos dar uma simpatia de emprego geral. Isso que eu ia falar. Está no livro? Tem alguma no livro? Tem um monte. Mas vamos dar uma que é rápida de fazer. Inclusive, a fruta que você tem que ter em casa. Sete maçãs na fruteira. Você, Sagitário. Sete maçãs. Vai comendo, lógico. E vai repondo. Vou deixar estragar a maçã. Bom, você que está desempregado. Você vai pegar uma maçã com talinho. Vermelha. Dois pregos bem grandões. Um. Então a maçã está aqui. Um você enfia desse lado. O outro desse. Tá? Na maçã. Você vai orar nove vezes o Pai Nosso olhando por isso aqui. E vai colocar isso no seu quarto, no seu criado mundo. E eu duvido que você não arrume emprego. A hora que arrumou emprego, tira os pregos, joga no lixo e joga a maçã. Leva a maçã na natureza para os passarinhos comerem, etc. Isso aí dá um resultado que vocês não fazem ideia. Muita gente desempregada mesmo, né? Muita gente do país está numa sensação muito difícil. E vai piorar. Vai piorar? Vai. Meu Deus do céu. Esse ano deve piorar um pouco. Tá louco, Márcia. Eu vou para um rápido intervalo. A gente volta já já. Não saia daí. Volta. E estamos com o Márcia Fernandes. De antemão quero agradecer a audiência maravilhosa aqui. Márcia, lembrando então, hoje você estará na Livrarias Curitiba às sete e meia da noite. No shopping. Qual shopping que é, pessoal? Shopping Estação. Você, curitibano, aqui paranaense, vai até o shopping Estação. Sete e meia da noite. Com esse livro, magia nossa de cada dia. Quem comprar o livro tem direito a uma pergunta, é isso? Quem comprar o livro, eu vou dar de presente uma pergunta com muito carinho e muito amor. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Muito bacana. É muito interessante a gente falar. Aliás, Márcia, quero agradecer aqui as inúmeras participações. Pessoal mandando muita mensagem mesmo aqui. Mandou um abraço. Pessoal, teve gente até da Noruega que mandou mensagem. Sim, sim. Então, tem gente do mundo inteiro. Até você pode agradecer a audiência. Eu quero agradecer realmente. Em primeiro lugar, agradecer o pessoal de Curitiba, que eu sou doida por vocês. Em segundo lugar, agradecer a audiência desse programa. E você me acolher. Eu não sei. Muito obrigada a casa aqui e você me acolher. A band, etc. E obrigada para esse povo todo. Você precisa ver. Eu fico dois dias no hotel atendendo as pessoas querendo resolver problema. E eu vou dizer de novo. Eu poderia ir para qualquer capital, mas eu escolhi vocês primeiro. E povo bom. Existem lugares em que o povo é uma egrégora de gente boa. Então, eu quero agradecer especialmente o povo de Curitiba. Para dizer que eu moraria com vocês tranquilamente. Que é bem legal. Vocês não têm maldade, cara. De verdade. De verdade. Eu estou falando, eu viajo o Brasil todo. Que bom. A gente agradece. Quero agradecer mais uma vez a audiência aqui de todos. Você, Márcia. Beijo para o pessoal do Instagram. Do Facebook. Isso. Instagram da Márcia. Márcia Fernandes, coloca no Google que você acha tudo. Tem muita coisa no site que ela falou aqui. O livro, a magia nossa de cada dia. A gente vai ficando por aqui. Você fica com o Nasser Bandeira. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.